Srs. Passageiros, o aeroporto de Lisboa recomenda a consulta dos monitores de informação de voos. Para voos, um partido de terminal 2, siga as indicações para o autocarro, de ligação entre terminais. Srs. Passageiros, o aeroporto de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa. Srs. Passageiros, o aeroporto de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa. Srs. Passageiros, o aeroporto de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa. Passagens do TAC Watch Call, Flight 762, Oslo, devem desculpar-se para a porta de a marca 12. Passagens do TAC Watch Call, Flight 762, Oslo, são questionados de proceder para a Gade 12. Passagens do TAC Watch Call, Flight 762, Oslo, devem desculpar-se para a porta de Para o voo de Portugal, 1865, com destino para Ponta Belgrada, devem dirigir-se para a porta de Abarque, 9. 074, com destino para Málaga, devem dirigir-se para a porta de Abarque, 20. Onde há a seleção, por favor, vamos lá, revisando. Vamos dar início ao impacto do voo de Portugal 073, com destino ao Rio de Janeiro, na porta nº 42. Pedimos a todos os passageiros a apresentação do cartão de embarca, juntamente com o passaporte. Os passageiros viajam com crianças ou com necessidade de assistência especial, tendo prioridade de embarca. Informando os passageiros a viajar em classe de Abarque, executivo de portadores de cartões Vitória Go, Star Gold, Silver, Alpha Preto e Tablus, que tenham ao seu discurso de um acesso prioritário para poder embarcar e se desejarem. Para uma maior candidata, a expressão em marco filas. Pedimos aos passageiros conjugados entre as filas 27 e 42, para poder embarcar. A tanta estalagem seja a todos o mandado à viagem. Continua ao lance do voo de Portugal 073, destinado ao Rio de Janeiro, na cidade da divisão número 42. Podemos de aplicação do voo de transporte de portadores de cartões e os passaporte com o transporte de portadores. As passageiros da reto para a viagem, a paciente e as reforçam dentro do vaso e o procedimento de transporte. A G1A, a G1A, a G1A, a G1A, a G1A, a G1A. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?